Você já sabe o que vai fazer daqui pra frente? Não pule o vídeo e conheça a DeVry, uma faculdade com educação de qualidade internacional pra você crescer muito aqui e lá fora. Sou um pouco do mundo e um pouco de todo mundo. Eu quero uma faculdade internacional de qualidade, sem sair da minha cidade. Eu posso cursar moda, gastronomia, engenharia ou quem sabe algo na área de saúde. Estudar um semestre lá fora sem pagar nada mais por isso e aprender inglês aqui mesmo. Eu quero apoio durante e depois do curso, ser reconhecido e viver uma experiência incrível nos Estados Unidos. Daqui pra frente, eu serei Fanor DeVry. Inscreva-se! Vestibular 30 de maio.